E tamo de volta com mais Dragon Age Origin, galera. No vídeo passado nós fizemos a introdução com o nosso mago Giga Magia e nós saímos da Torre dos Magos, meio que fomos expulsos, né? Porque nós ajudamos o nosso amigo Johan a roubar o filactério dele e fazer cagada. Bom, vamos continuar a história aqui de onde paramos, exatamente de onde paramos. Nós temos em Ostagar, a última fortaleza contra os Darkspawns que vão invadir a qualquer momento aqui a gente precisa iniciar nosso rito de iniciação nos Grey Wardens. Olha a altura disso, mano. Caramba! Vamos continuar e conhecer o acampamento, né? Já que nós vamos passar boa parte dessa parte do jogo aqui. Eu sou o recruta. Ahn... Aonde fica a tenda do Duncan? Ahn... Tem algum lugar onde eu posso conseguir suprimentos? Ahn... Tem algum lugar onde eu posso conseguir suprimentos? Acho que eu vou só indo, né? Ahn... Eu tô ouvindo o latido de cachorro. Caramba! Um dos cachorros mordeu um Darkspawn e foi envenenado pelo sangue do Darkspawn, né? Ahn... Ahn... O Círculo dos Magos está aqui? Um dos magos, sim. Eles até trouxeram esses criações e quietos, o Tranquilo. Dê-me os riscos quando eles falam. Tão frio e frio. Eles estão no norte daqui, juntados com uma herda de templários, glaringando em eles. Não pode perder. Ok... Ahn... Onde tá o rei? Provavelmente na sua tenta. Ele e o Terne Loghain estão no sul-oeste do campo. O rei gosta de gastar tempo com seus soldados, mas, às vezes, sem o seu guarda, leva o Terne Loghain vivo lá. Ok. Vou lá. Tchau. Boa sorte com você, então. Obrigado, amigo, por ter me ensinado sobre... Deixa eu dar uma olhada no Codex de Ostagar. Ahn... Blá, 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 blá... Blá, blá, blá... Blá, blá... Ostagar foi abandonada depois do colapso de Tevinter, não sei o quê... Durante o primeiro blight. É, é uma fortaleza antiga que foi abandonada quando aconteceu alguma coisa, né? Ferrada. Ahn... Aqui tem o rei Kaylan, a tenda do Loghain, que é o cara que tá liderando aqui. Vamos vim pra cá primeiro? Olha, um acampamento bem... Bem preservado, hein? Ah, o rei Kaylan não tá aqui? Ah, o rei Kaylan não tá aqui? Me fale sobre o rei, você deve conhecer bastante ele. Eu acho que sim. Mas ele está gastando a maioria do seu tempo com os guardiões. Ele camisa com eles, onde eles vão, na verdade. Terran Loghain vê o rei quando puder e argumenta com ele sobre as batalhas. Mas o rei só lhe põe. O rei quer terminar o blight com uma única batalha que os barros cantam por centérios. Você acha que isso é possível? Então o rei gosta de batalha, né? Ele quer ter uma batalha gloriosa. Ele passa bastante tempo com os Grey Wardens. Hum... Nós veremos na batalha se o rei é legal. Caramba! O rei lutou pela rainha? Eu não sabia que o rei Kaylan era casado. Beleza! Tchau! Ele não vai querer me falar algumas coisas. Eu entendo. Essa é a tenda do Loghain, que é o... o cara que está apoiando o rei no ataque. Hum... Me fale sobre esse cara aí. em uma terra. Você pode imaginar? Um commoner se tornou um grande nobleman apenas assim. Sem o Loghain, você pode acreditar que o rei não estaria ganhando contra esses Darkspawns. É... Parece que o povo gosta do Loghain, né? Esse Loghain era um cara comum que conseguiu expulsar um povo que estava invadindo e foi... ganhou o cargo de... de uma espécie de duque ou rei. Hum... Eu acho que você tem uma mensagem para ele. Espere, então. Ih, vai chamar o cara para a gente falar. Você chamou o cara! Sim, o que é? Oh... Você é o novo Grey Warden, eu acho. Hum... Sim, eu sou. A fascinação com os Wardens vai além da ordem. Você sabe que seu pai trouxe a sua ordem para o Ferelden? Caramba! Foi o... Foi o príncipe Caelan... Foi o rei Caelan que trouxe a ordem dos Grey Wardens... Ah, não. O pai do Caelan que trouxe os Grey Wardens de volta para Ferelden, que é esse reino aqui. Então, ele é responsável pela defesa desse lugar. Parece que o Loghain não gostou. Hum... Um fascínio que você não compartilha. é... É... Eu certamente espero ir para a batalha. hum... Hum... Você não parece gostar muito do rei, né? É... Caramba, mano. Ele não gosta do rei Caelan. O... O Loghain. Olha o Duncan aqui na fogueira. E aí, Duncan. Hum... Hum... Eu tenho algumas perguntas. Ah, eu tenho que falar com o tal do Alistair. Beleza. Ó, tem um cavaleiro aqui, ó. Bem-vindo ao campo do rei Caelan, meu senhor. Tá. Deixa eu ver aqui. Ah, o Alistair tá aqui, ó. Tem uma missão pra fazer. Join the Grey Wardens. Vamos falar... Esse aqui é o Mestre do Canil. Maluco! Olha esse cachorro! Grande pra porra! Você aí! Elf! Qual é o seu nome? Ah... É... É Pic, senhor. Um elfo! Ah lá! Ah, um elfo de recados! Hehehehe! Hum... Isso não é bom. Eu odio perder tanto um membro prometido do breed. Você é o novo warden? Eu poderia usar alguma ajuda. Ok, esse é o... Esse é o... Esse é o Mestre do Canil. Hum... Qual o problema? This is a Mabari. Smart, greed and strong. His owner died in the last battle. And the poor ounce swallowed dark spawn blood. I have medicine that might help. But I need him muscle first. Caramba! O dono do cachorro morreu em batalha. E ele engoliu o sangue das criaturas e ficou doente. Hum... Ele... E o cara precisa... O cara tem o remédio, mas precisa... Amarrar o cachorro primeiro. Mordaçar. Hum... Você acha que eu consigo fazer isso? Você é um warden gris, ou em breve vai ser. Todos os wardens estão imunos à tampa de dark spawn. A maior parte do que você tem que se preocupar é algumas marcas. Ahn... Tá... Tá, eu seguro o cachorro pra tu. Haha. Ha, ha, ha. Go in the pen and let him smell him. We'll know right away if he respond. Let's hope this works. I'd really hate to put him down. Ó o cachorrinho. Tadinho. O cachorro olha pra você respeitosamente. Ahn... Desistindo da postura agressiva dele. Você consegue ver inteligência nos seus olhos. Assim como uma grande dor. Esse animal está muito doente. Ahn... Amordaçar... Amordaçar o cachorrinho. Amordaçar o cachorro. O Mabari fica com raiva, mas não desafia você. Ok. Ahn... Eu vou pra floresta daqui a pouco, não vou? Talvez. Tá bom, ele quer que eu pegue uma erva que vai curar o cachorro. Hum... O cachorro não vai ficar bem sem essa flor aí? Ih, ele vai morrer. Tá bom, vou ver se eu encontro. Tá, na floresta, como é que eu encontro uma flor dessa? Tá bom, vou pegar a flor. Beleza, Mabari Hound. Ganhamos uma quest aqui já pra fazer. O cachorro tá doentinho, coitado. Ele engoliu sangue de Darkspawn, ficou doente. O chão. Quanto para a fria. A fria... O chão. A fria confusa da terra... Vamos considera o malão de nos. Ainda são os jovens. Os jovens dos antigos tevinciais procuram abrir um portão em seu próprio centro. Caramba! Discurso massa! Ah, a clériga fez um baita discurso aqui, foda. Beleza, Winnie, quem é essa mulher? O que ela faz? Ah, ela é uma bruxa. Ah, eu achei o Fade aterrorizante, pra ser honesto. Ah, eu achei o mesmo. É bom que você possa admitir isso. Então, um guarda gris, lutando junto com o rei. Não é tão chábia para alguém que só fora de aprendizagem? Ok, ah... O rei... O rei Kaylan acha que a batalha vai bem, né? A senhora já enfrentou Darkspawns antes? Estragglers, sim. Não é a vasta horda que os scouts falam. Eu me pergunto, como você sabe da conexão entre Darkspawn e o Fade? Ah, eu sei que o Fade é pra onde você vai quando você sonha. Eu não me lembro de ter encontrado Darkspawns dentro do Fade. Eles não vivem lá, nem qualquer mage se descanse as profundas em que o rei como a cidade de Black, que está em seu coração. Alguns dizem que a cidade de Blackspawns antes era o Seat do Fade. Mas quando os mages do Tevinter Imperium encontram um caminho para a cidade, eles foram tainted com o rei. Essa tinta transformou esses homens, tornando eles em torno de reflexões de próprios próprios próprios. E o Fade me levou para o Fade, onde eles se tornaram o primeiro Darkspawn. Pelo menos, isso é o que a chanta de luz diz. Ahn... Eu já ouvi essa história antes. Isso pode ser uma alegoria, significado para nos ensinar que nosso próprio mal causa a doença humana. Ou isso pode ser verdade. Isso é tão boa uma explicação que qualquer por agora. Hum... Eu só vou matar cada Darkspawn que eu venho pela frente. Uma atitude wise. Isso funcionou bem para mim no passado. Mas eu tenho certeza que o Duncan tem mais para você fazer. e então fala comigo. Ok. Essa mulher meio que foi dar uma... uma introdução para a gente, né? De que... De que não vai ser tão simples assim enfrentar os Darkspawns. E de que eles têm uma conexão mais profunda com o Fade, né? Olha o acampamento. O que esses magos estão fazendo no Fade? Talvez eles estão procurando para o Darkspawn. Eu não sei. E não me perguntem. Enquanto isso, eles não são para ser distúrbidos. Não mesmo por Grey Wardens. Tá bom. Me desculpa. Eu vou para outro lugar. Eu não posso entrar aqui e falar com os magos ainda. Eles estão nessa... Esse ritual deles aí. Provavelmente sentindo alguma coisa aí no ambiente. Ah... Ah, tem um Tranquil Mage aqui, galera. Eita. Você é um Tranquil Mage, né? Ah, tá bom. Que encantamento você tem aí? Quer dizer... O que é encantamento, né? O Tranquil tem aprendido seus runes, e nós usamos eles para aplicar uma variedade de efeitos mágicos. Nós criamos as luzes, como as magias, ou as magias, ou o Flamengo. A ironia, talvez, é que é a nossa desconexão com os nossos antigos talentos que permite o Tranquil trabalhar com o Lyrium. Ah, então um Tranquil, ele pode trabalhar com o Lyrium. Um mago de verdade não pode? Como eles estão desconectados com os talentos deles, eles conseguem utilizar a Lyrium. Um mago não conseguiria. Caramba. Tá bom. Goodbye. Tadinho dos Tranquil Mages. Coitados. Ah lá. Ah, o cara dando... Dando em cima da mulher. E quem é você? Quem você achou que eu seria? Caramba. O que você sabe sobre esse ritual? Hum, é, eles vão mandar a gente ir para a floresta, né? Caramba, mano. Ok, talvez eles mandem a gente, veremos. Eles estão te forçando a vir para cá? Eu não tenho onde mais para ir, depois do que o Duncan me salvou. De qualquer forma, eu espero que seja hora de voltar para o Duncan. É onde eu vou estar, se você me precisar de qualquer coisa. Ok, então eu já conheci um dos membros do meu grupo, galera. Agora falta fazer a missão do Alistair. Vamos ver o que tem para comprar aqui no Quartier Master. Um elfo correndo para lá e para cá? Não. Ah, tá bom, eu preciso... Você quer que eu rastreie essa menina para você? Ah, eu tenho certeza que você tem melhores coisas para fazer do que correr errands para mim. Eu posso encontrar em mim mesmo. Ahn... Que tipo de suprimentos você tem aí? Armas e armazão, por maior parte. É para os regrados, mas vocês, Grey Wardens, podem comprar o que você precisa para um preço modesto. Eu também tenho alguns... Gouros no lado que eu posso provar. Estrutamente, fora do recorde, por exemplo. Para manter o morale, você entende? Deixa eu ver o que você tem aí. Eu vou vender umas coisas para o cara. Eu vou vender a daga. Eu vou vender a mace. Eu não vou usar essas coisas. Eu já estou equipado, então... Eu vou vender tudo que eu não vou usar. Vende... Ahn... Esse amuleto vai embora também. Tudo que eu catei lá no comecinho, tchau. Não vou ficar carregando nada, não. Essas... Esses cajados de acólito vai embora também. Beleza, eu estou com dois de dinheiro, olha. O que ele vende aqui? Tudo que eu tenho, que eu vendi para ele, né? Eu não uso nada disso aqui. Iron... Leather... Nenhuma dessas armaduras aqui eu uso. Eu vou precisar... Eu vou precisar encontrar alguma coisa que seja boa para mim. É... Olha a mochila. Ahn... Isso aumenta o inventário, galera. Vou comprar. Ah lá. Foi para 80 o tamanho do peso. Legal. Injury kit. Ah, tá, galera. O que que acontece? Ahn... Eu sofro ferimentos ao longo do jogo, tá? Além de perder vida. Esse injury kit, ele me cura. Desses ferimentos que eu sofro. É muito interessante comprar. Bom, não tem mais nada para comprar aqui, não. No caso, no jogo, eu posso cair no chão, sofrer ferimento. Ah, esse negócio me ajuda. Vamos comprar flasca aqui, para fazer poção. Vamos comprar uns 10 aqui. Ou 20. Vamos comprar uns 20, vai. Pronto. Dá para fazer poção agora, ó. Aqui na... Na profissão aqui, ó. Dá para fazer elf root. Pronto. Vamos fazer essa daqui de Lirium. GG. Ah lá, a Tinker ganhou o Achievement. Legal. Vamos lá. Agora a gente sobe e fala com Alistair. Ah, se vocês ouvirem um ventiladorzão de fundo, já sabe, né? Oh, essa é a... É a elfa de cabelo vermelho? Essa é a elfa que o cara estava procurando, pô. Tá, agora já era. Vamos ir... Ela não quer falar com a gente. Vamos ir ali falar com Alistair. Nos apresentar para o nosso parceiro. E dar início a nos juntar aos Grey Wardens. O que é agora? Não tem Grey Wardens perguntado mais do suficiente do Círculo? Eu simplesmente vim para transmitir uma mensagem da mãe reivindicada. A Mãe, ela deseja sua presença. O que ela deseja é de não me preocupante. Eu estou bem ajudando o Grey Wardens, por o exame de King. Deixe-me dizer, eu pedi a notar? Dicou ela eu não vou ser harassedido em este modo. Sim, eu estava me harassando você por oferecer um message. O que você faz isso, não o crédito. Aqui eu pensava que estava nos passando bem. Eu até vou chamar um de meus filhos para você. O Grumpy One. Eu vou falar com a mulher Se eu puder Get out of my way, fool Caramba, atenção A tensão entre os magos E a igreja é uma parada complicada, né? Eles não gostam da Da reverenda Eles não gostam da igreja Os magos E o Alistair parece que é É um piadista, né? Bom, ahn Você é um homem bem estranho Eu sou de fato Outro mago Ahn E você deve ser Alistair Ele vai me acompanhar na hora de eu me juntar à ordem Ele é um membro júnior Ele é recém-convertido, então Prazer em conhecer Meu nome é Giga Magia Ahn Não, eu não encontrei nenhum Darkspawn Caramba Ele já quer começar Aquela discussão que eu vi vocês tendo Era sobre o que? Com o mago O círculo está aqui No pedido do rei E a chantra não gosta Aquele um pouco Eles apenas amam Deixar os magos Saberem o quão desvazos Eles são O que me coloca Em um pouco de uma posição Eu era um templário Ah, ele era um templário, ué? Ahn Então você caçava magos Não é que isso é tudo que os templários fazem Mas, sim A chantra me levantou Até o Duncan me recrutou Seis meses Eu tenho certeza Que a revered mãe Me sentiu como um insulto Me enviando como seu messenger E o mago Me pegou bem Eu nunca teria concluído Mas o Duncan diz Que nós vamos cooperar E nos acompanhar Aparentemente Eles não conseguiram A mesma palavra Cara, o Alistair Ele era um templário Ele foi chamado Para se tornar Um Grey Warden E os magos Se sentiram ofendidos Por ele estar trazendo A mensagem da Da reverenda É por isso que ele estava Brigando com aquele cara Porque a igreja E os magos Tem essa treta, né? Ahn E os outros recrutas? Daveth e Sir Jory Estão aqui no campo Você conhece eles? Eu encontrei o Daveth Não o Sir Jory Ahn Você vai me acompanhar? Ah, ele vai me acompanhar Beleza Vamos Vamos junto então Simboeira Tutorial de party members Olha Ahn Blá 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 Ah, dá pra escolher as táticas É, defensor Pronto Defensor Deixa só Eu vou deixar desse jeito aqui Depois eu faço Umas táticas melhores Ah lá O meu boneco castou Já começou castando a magia Não Deixa eu ver aqui O que eu equipo no Alistair Então tá Pra início aqui De 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 Jogo já Nós já encontramos Uns personagens aqui Interessantes No caso do Alistair Ele é um paladino Que foi convocado Pra se tornar um Grey Warden Eu nem sabia que Paladinos viravam Grey Wardens Então meio que Qualquer pessoa Pode ser convocada Pra se tornar um Grey Warden Né Em momento de desespero Eles escolhem qualquer pessoa Pra Pra cumprir essa função Agora eu tenho que achar Esse Esse Sir É Não sei o que Que tava aqui O outro cavaleiro Horik Yorik Sei lá Acho que ele tá aqui em cima É Jory Hum Eu sou o Giga Magia Eu sou o Mago Não um Soldado Magos não são amedrontadores Ele tem medo de Mago? Eu sempre encontrei a mágica Não nervoso Eu deveria ser feliz Que nesse caso Ele vai estar na nossa parte Eu acho que Desde que você finalmente está aqui Eu melhoraria voltar ao Duncan Eu te vejo lá Beleza Ele ficou com medo De falar comigo Cara Ele ficou com medo De falar comigo E aí prisioneiro Ah lá mano Você foi sentenciado Você não foi sentenciado Não Eles colocaram alguém como eu Em um caio Até alguém importante Tinha tempo Para decidir o que fazer Com mim Eu não acredito Que você tenha um pouco De dignidade em você Tudo que eu quero É comida e água Eles me alimentaram Desde que eu estava Estou louco E eu estou com medo Ahn Tá bom doido Ahn Eles não te deram comida ainda Eu não vou ajudar bandido não Ahn Me diz porque você está aqui primeiro Eu sou um deserter Ou assim eles pensam Eu espero que não há ninguém Argueram eles Mas não há ninguém O que é isso O armário é engraçado Assim Você desertou Eu não estava deserter Mas quando você encontra alguém Seguindo ao campo No meio da noite O que mais você vai pensar Isso importa Tudo que eu quero É um pouco de comida e água Ahn Ele quer comida mano Tá bom Ahn Por que eles não te alimentaram E se ele estiver mentindo Eu vou ver o que eu posso fazer Por você Beleza Vamos pedir comida Para o guarda aqui Hum Quem é esse prisioneiro Ahn Por que ele ia querer desertar Ah o cara ficou com medo E vazou né Eu falei com ele Hum Ele me pediu um pouco de comida Ahn Então Então você Por que você não dá um pouco De comida para ele Ele pode ser enforcado logo Tá bom Conseguimos Vamos dar comida para o preso aqui Se ele realmente é um desertor Eu não considero isso um crime tão grave Eu prenderia ele Mas eu não deixaria ele morrer de fome não Toma comida ai Beleza Ganhamos a aprovação do Alistair Ele gostou da gente ter feito uma boa ação Contra o prisioneiro Eu Ó o cachorro doido Eu também Sinceramente Eu também Sinceramente Eu não sou contra É Alimentar o preso né Que desertou Ele pode até Ser um merda Mas não merece morrer Porque desertou Ih Esse cara tá traumatizado mano Ahn Os Grey Wardens estão aqui É O cara tá doido Desde que acharam ele no meio do mato Ahn Qual o problema com ele Mas também Aside from his wounds We're not sure His blood is untainted Ele's just Terrified You You can feel it can't you They taint the land Turn it black and sick Oh you can feel it inside They'll come out of that forest And spread Like caterpillars covering a tree They'll swallow us whole That's quite enough out of you You need to calm yourself my good man Tá bom. Ele tá traumatizadaço. Enfermeira, e aí? Beleza. Não tem mais diálogo. Vamos lá, vamos iniciar nossa... Vamos iniciar. Vamos iniciar nossa iniciação. Olha que português maravilhoso. Já estamos todos aqui. O Jory e o Davat. Já conheci todo mundo. Você encontrou Alistair, não é? Bom, eu vou assumir que você está pronta para começar as preparações. Estou pronto. Assumindo, é claro, que você está terminando encerrando mages, Alistair. O que eu posso dizer? A Reveada Mãe me embutou. A forma que ela ganhou a maldade, eles deveriam nos armazenar. Ela te forçou a sassar a mages, não é? Nós não podemos acertar de antagonizar qualquer pessoa, Alistair. Nós não precisamos dar qualquer pessoa mais de amunição contra nós. Você está certo, Duncan. E eu... Desculpe. Agora então. Desde que vocês estão todos aqui, nós podemos começar. Vocês quatro irão irão para os Koukari Viles para fazer duas tarefas. A primeira é obter três Viles de Darkspawn. Uma para cada recruta. Hum, eu tenho que conseguir um sangue de Darkspawn, um para cada recruta na floresta? Ai, caramba. E qual a segunda tarefa? Tem que pegar o sangue e achar esses pergaminhos. Que são selados magicamente. Que são selados magicamente. O que é que você está curioso? Promises de suporte que foram feitas para os Koukari Viles de Darkspawn há muito tempo. Eles foram considerados apenas formalidades. Com tantos que haviam esquecido de nos compromissos. Eu suponho que seria uma boa ideia de ter algo para se lembrar deles. Tá bom. Achar os arquivos e esses frascos de sangue. Entendido. Maluco. Temos início. Olha a nossa party. Ah, tá todo mundo aqui. Peraí, vamos lá. Eu, Alistair, David, Arqueiro e o Jory vai ser um Scrapper. Vai dar porrada, vai bater em todo mundo visível. É isso. Já programei os bonecos aqui. Como a gente está jogando na dificuldade normal, meus amigos, eu não vou ficar configurando muita coisa, tá? Na última dificuldade, a gente tem que configurar certinho. O que é isso aqui? Mais instruções? Você não parece igual aos outros soldados. O que é um Ash Warrior? Nosso treinamento foi passado desde que o Lathias, o filho do Dwarf, o primeiro alcançou a batalha dos Dwarfs. Isso é uma história antiga. Caramba! Ahn... E o que um Ash Warrior faz? Nós alcançamos a batalha dentro de nós, nutrimos-o e tiramos-o para que não podamos caixar na batalha até que o nosso último foe seja morto. É uma disciplina Dwarf. Mas nós adaptamos-o para nos lutar com os nossos Hounds. Mas esse é o nosso caminho. Eu confio com o meu Hound com a minha vida. como ele me confia com o seu. Então o Ash Warrior, ele é um berserker que luta ao lado do cachorro. Tá bom. Esse cachorro é bom em combate? É, mano. O Mabari não é cachorro de madame, não. Tá bom, vambora. Tá preparado... Quer dizer, eles estão preparando o quê? Ok, vambora. Ahn, esse cara é um scout. Ele vai na frente com os cachorros e ele mata vários Darkspawns no caminho pra que na hora da batalha final tenham menos, menos inimigos. Interessante. Hale. Eu já disse que vocês todos têm negócio nos Hounds. As portas estão abertas para vocês. Só se preocupe lá fora. Mesmo um Grey Warden não estará seguro na fóreste de noite. Aê, Korkari Forest. Tamo aqui. Korkari Wilds. Eita, lobo. Meu amigo. Caraca, o dano. Taquei fogo em todos os lobos. Meu amigo. Se a Luísa me é o vício que a gente fez com esses lobinhos aqui. pele de lobo. Acabamos com eles. Morreram todos os lobinhos. Ahn, o que tem pra cá? Nada. A configuração ficou boa de combate. Os caras estão lutando bem. O que aconteceu com você, meu amigo? Um missionário morto aqui. Uma carta. Uma... A carta... Carta para Jogbi. Meu querido filho. Me alegra saber que você deseja seguir os meus passos e trazer a palavra do Criador para a iluminação. Eu gostaria que você tivesse escolhido um lugar menos perigoso para fazer. Me desculpa por sair cedo para esta floresta, filho. Mas eu queria montar o acampamento e fazer com que as coisas dessem início logo. O Chacinde respeita aqueles que tem capacidade de sobrevivência nas florestas. Então eu esperava conseguir a atenção dele antes que você chegasse. E talvez estabelecer um acordo com a tribo local para que tivéssemos... Para que nós tivéssemos amigos quando você viesse... Quando você chegar na floresta você vai encontrar que é muito difícil navegar. Eu listei uma certa... Vários pontos de referência aqui embaixo para que você possa segui-los. Eles vão levar você para localizações que eu passei. Quando eu deixei alguns suprimentos. Ah, legal. Que eu deixei alguns suprimentos. Se você estiver perdido tente ir para esses lugares e que você irá se encontrar. Os pontos de referência são os seguintes. Começo da entrada na floresta em Ostagar. Olha para a árvore tombada para o prédio arruinado. Passe pela árvore caída da ponte. Ponte de árvore caída. Passe pela torre submersa à direita. Olhe... Entre... Olhar entre uma... Uma superior e... Ah, tá. Olhar para cima de uma pedra que tem musgo que está parada. Blá, blá, blá. Passar por um caminho cheio de raízes e pedras. Olhar duas grandes estátuas e ter um baú entre elas. Lá você vai encontrar nosso ponto de encontro. Amo você, Jogboy, meu filho. Espero vê-lo de novo um dia. Seu pai, Rigby. Ok. Vamos tentar achar esse lugar, né? O quê? Ah, tem um cara ferido no chão, mano. Quem é esse... um pedaço gris? Bem, ele não é meio morto como ele parece, né? Minha banda de escuta foi ataca por Darkspawn. Eles virem fora do chão. Por favor, me ajuda. Eu tenho que... voltar ao campo. Ahn... Vamos tentar fazer bandagem nele. Eu tenho bandagens no meu pack. Se adiantar. Obrigado. Adiantou. Eu... Eu tenho que sair daqui. Vai lá, doido. Salvamos o cara, mas será que adiantou? Você ouviu? Você ouviu? Você ouviu? Um monte de patrola de seasoned men matado por Darkspawn. Calma, Sr. Jorri. Vamos ficar bem se nós cuidamos. Os soldados foram cuidados e ainda estão desculpados. Quantos Darkspawns podem os quatro de nós slay? A dozen? A hundred? Há um armário em esses estes. Há um Darkspawn o cara está com medo e quer voltar, mano. Cara, superar esse medo é parte do teste. O David falou para ele e não se preocupar que a gente vai morrer, só que a gente vai ficar sabendo porque todos os Grey Wardens podem sentir os Darkspawns. Essa árvore aqui cai daqui, não é? Ela é o ponto de referência que a gente tem que seguir para pegar o tal item. É a árvore cair. Ó, a flor aqui. Ah, quest update. Essa é a flor que a gente tem que levar para o cara do canil. Conseguimos já, flor. Depois a gente leva para o dono do cachorro lá. Eee, Darkspawns! I'll get on it. You'll get no mercy from me! I'll get on it. Manu, tem montão! I'll get on it. Eita, queimei o ar do meu amigo Caramba, doido Os Darkspawn são fortes, hein Ae, conseguimos o primeiro sangue de Darkspawn Aqui nesse inimigo aqui Vamos ver se tem nesses outros inimigos aqui Aqui tem mais um Beleza, vai ficar faltando mais um sangue, pera aí Quest, um, a flor Vamos vir pra esse lado aqui primeiro, que eu fiquei curioso Eee, barulho de lobo ivando Por enquanto tá tranquilo as batalhas, né Eee, um acampamento inteiro de Darkspawns Maluco Eu vou atacar daqui de cima Vou atacar daqui de cima Fogo Cadê minha armadura Eu vou correr, doido Eu vou morrer Se eu não correr, eu vou morrer Sai fora Caramba, cara Quase que eu morri Começar o combate aqui Não é uma boa ideia, não Ali em cima da montanha Não foi uma boa ideia, não A gente até que matou uns primeiro Mas eles deram a volta atrás da gente Eee, vamos ver o que tem aqui pra cima Eu não sabia que eles podiam dar a volta por aqui, ó Eles deram só a volta aqui, os Darkspawns Eu upei de nível Vamos pegar Magic Pra gente poder pegar umas habilidades de Magic mais fortes Eu não queria pegar Nenhuma habilidade dessas daqui por enquanto Eu queria pegar Eu queria pegar uma habilidade que fosse Não sei se cura é importante Sinceramente Eu vou pegar Hill, vai Cura é importante Cura Cura vai ajudar Vamos lá Deixa eu ver Beleza, ela é uma magia Que eu uso num aliado Pelo menos isso Vai ajudar na hora de dar uma curinha Vamos dar a volta por aqui Eu vou ativar a defesa A armadura de rocha Rock Armor Acho que ela bloqueia mais do que isso daqui Do que a outra ali Um baú Ah, o jornal do Rigby Quem é Rigby? Rigby's Journal Peraí, cadê meu item? Cadê o item que eu achei? Ué, sumiu Sumiu o item que eu achei O tal do Rigby's Journal É só um diário Explicando alguma coisa Beleza Tem problema não Deixa eu ver se tem alguma quest Ahn Completa Codex Não Anotações Não Não tem nada aqui não Beleza Não tem mais sangue de Dark Spawn Pra gente pegar não A gente já pegou tudo Que tinha que pegar Ou ali pra cima Tem mais Dark Spawns Vamos atacar eles Por aqui Pelo lado Vai ter que vir pra cima Cruzando Ih, tá bloqueado aqui Fogo Meu amigo Eu bufei fogo Nas armas De todos os meus aliados Ficaram muito fortes Eles tão causando Muito dano agora Se eu tivesse tentado Passar por Pelo Por essa passagem aqui Eu ia tomar flechada Na fússia e morrer Opa Que barulho é esse? Que barulho é esse, doido? Olha lá, invisível Caramba, mano Tavam os bichos Tudo invisível Esperando a gente Passar aqui Deu pra ouvir O barulho deles Tudo troll Tá Esse é o local Que tinha a tal da pedra No diário do cara Tem um lobo ali Ó lobos Vem o lobos Filho da mãe Maluco Quase que o lobo alfa Me matou ali, cara Caramba O alfa Ficou Tancando ali Ele quase foi finalizado Ali Quase me matou Junto Desgraçada Eu não posso ativar Duas habilidades Não Tipo Armadura Após Armadura de pedra Mas É aqui Esse é o tesouro No meio das duas estátuas Uma carta Flechas de fogo E uma espada Que precisa de 20 de força Farewell Ladder To Jogby Meu querido filho Jogby Eu temi Que essa seria A última carta Que eu escreveria Pra você Eu tive dificuldades Em encontrar De encontrar De trazer A palavra Do criador Mas eu Mas eu consegui No entanto Essas parecem Evidências Da passagem Deles Eles parecem Ter deixado Esta área Com muita rapidez Possivelmente Fugindo Dos tão chamados Darkspawn Ah tá A tribo De Shazindes Que ele veio buscar Aqui Fugiu E ele achou Só as evidências Possivelmente Fugindo dos Darkspawns Que Há rumor De que estão Se organizando Nessa floresta Aqui Eu te deixei Uma arma E Tudo que eu pude Meu filho Eu vou tentar Encontrar você Assim que eu Encontrar um lugar Seguro Eu só espero Que você Esteja seguro Com sorte Nos encontraremos De novo Se você vê-la Diga a sua mãe Que eu a amo E tome cuidado Cuide da sua família Seu pai amado Rigby É maluco Morreu Firebolt Tem essa espada Aqui de duas mãos Eu vou colocar No maluco Aqui Que usa Essa aqui Acho que ele consegue Usar Ele consegue usar Pronto Rapaz Item set Bônus Peraí Chainmail 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 Ué Como assim Item set Bônus Estranho Beleza O cara Tá com uma espadona Aqui E ele tá com Bônus de fogo Do meu Do meu Buff Então o cara Não tem indícios De que esse homem Ah ele morreu Aparentemente A gente achou O corpo dele Do missionário Lá no começo Então ele morreu Eu ia dizer Que ele não morreu Mas ele morreu Vamos ver o que tem Pra essa torre aqui É nessa torre aqui Que a gente tem que pegar Os documentos Que o mestre Duncan Pediu pra gente pegar Vamos ver se vai ter Algum ataque aqui Olha tem baú ali Ih tem dark spawn Lá em cima Ih tem gente Enforcada aqui Ih Não Não é nessa torre Que tem que pegar nada não Mas o caminho É pra cá Pra cá Vai ter Mais acampamento De dark spawn Se eu não me engano Eu não tinha vindo pra cá Eu tinha dado a volta Pra poder olhar O outro lado Ah não Pra cá Não tem como passar não Ah tem sim Tem sim Tem sim Tem alguma coisa Pra esse lado aqui Que a gente não viu A gente foi direto Pra Pra aquele lado Onde tinha os lobinhos Os lobinhos Nada Elf root Vamos ter que passar por ali cadarnar Sai Onde Onde und Onde 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 GG O buff de fogo no grupo ajuda muito, né Ah, ah lá Os Darks Fall lutando com o lobo Ah lá, os lobo Vou bater no bicho Vou deixar os lobos matando os caras Eu acabei tacando fogo nos aliados, cara Eu acabei metendo o lança-chamas nos amiguinhos Não tem problema não Cara, os Darks Fall e os lobos Fizeram uma grande batalha aqui, né Um matou o outro Ah lá, Missionário Rigby Rigby, último testamento Ah, ele morreu mesmo, coitado Ele morreu de verdade Ganhamos uma nova quest Vamos lá Seja quem encontrar esse bilhete Esse é o último testamento de Rigby Um Missionário Orgulhoso pregador da palavra do Criador Eu vim para essas florestas Para falar o canto Para espalhar a palavra, né Mas eu tem Eu temo que eu vou morrer aqui Nas mãos desses Darkspawns Eu deixo tudo que eu vim para cá Eu deixo tudo que eu tinha Para minha esposa Jetta Se ela ler este bilhete E se sentir caridosa Eu enterrei uma caixa selada No nosso acampamento Numa ruína tevinteriana No oeste Nos cantos oestes da floresta É a minha vontade que esta caixa encontre minha esposa em Redcliffe E que ela ainda esteja selada quando chegar lá Para minha esposa e filho Peço desculpas pelo meu trabalho ter me tirado de vocês Mas eu sei Que eu morri em serviço do Criador Rigby Caramba, mano Parece aqueles jesuítas, né Que morreram É Morreram lá no Japão Tá, ele deixou uma caixa enterrada em algum canto E eu tenho que achar essa caixa, né Vamos ver Chasing trail sign É para cá? Eu vou ter que achar essa caixa agora, né Ele disse que deixou ela enterrada em uma ruína Opa, tem inimigo aqui Opa Ó aqui Caramba Ah, uma coisa interessante, galera Dragon Age Dragon Age Origin É um RPG clássico Como qualquer outro RPG Então se você encontra um inimigo Que é mais rápido que você E você tenta acertar esse inimigo Não adianta Você tem que derrubar ele no chão Para ele perder o bônus de agilidade dele Para ele poder tomar os ataques Então Habilidades como bash Estão Pinlock Que você prende a A perna do inimigo com uma flechada E tudo Elas ajudam você a matar ele mais rápido Porque ele não consegue se mexer Eu vou vir aqui em cima Ele enterrou alguma coisa na Nas ruínas aqui Que eu acho que eu acho que eu acho que é para eu vir pegar Eu acredito que eu já sei o que é Que ele enterrou Eu acho que eu peguei esse item sem querer Deixa eu ver aqui Eu acho que vai estar aqui Opa Não peguei isso aqui não Essas Elf Roots Para quem não se lembra Ah é aqui mano Ele enterrou aqui ó Ó É aqui ou não? Uai Ah tá Esse era um Esse era um Esse é um rastro da trilha né Começava aqui Aí vinha para cá agora Eu tenho que ver a trilha agora aqui Onde tá doido Uai Nossa vou ter que ir lá para baixo agora Que estranho Eu não me lembrava dessa Dessa missão Talvez porque eu tenho jogado esse jogo Há muito tempo né Vamos dar uma procurada Provavelmente vai ter bicho No final da trilha No final do tesouro Árvore tombada aqui Cadê? Cadê? Cadê o negócio doido? Ah Não tem nada aqui Tá tem dois lugares aqui Tem um aqui Tem um aqui Essa Essa é a trilha do povo Chez 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 Que é A mesma trilha que o cara fez O mesmo rastro Que ele seguiu Na hora de Esconder o tal De achar o tal povo né Não é aqui Eu vou vir aqui Nesse lado aqui Mas é provável Que seja no meio No meio do mapa E aí Não é aqui Beleza No meio do mapa Acabou sendo ali No meio mesmo Vamos lá Quer ver como é Que vai ser um bicho Cara Vai ter alguma luta Algum bicho Eu vou é morrer Aqui mano Hum Aqui pelo meio Tem armadilha Espero que não Tem uma jaula aqui Eu não vim Aqui em cima né Eu fui ali Nos lobos Mas eu não vim aqui Parece que tem Alguma coisa aqui Fechado Ah o O rogue Quem jogou Esse jogo aqui De assassino né Ladrão Rogue É mais fácil No começo Ele abre baú E tudo Ué Não é aqui A porra do negócio É aqui ou não é Ô droga É aqui Como assim Apareceu alguma coisa Em outro lugar Ué Não apareceu nada Aparentemente Não é Não tem nada aqui Bom Vou ter que procurar Então Vou ter que seguir A tal da trilha Até encontrar O O tal do tesouro Porque me faltou Explorar Um pedaço Aqui pra baixo Ainda Deve tá aqui Pra baixo Espero que Espero encontrar Alguma coisa No final Pra cá Ei Acampamento Salvou mano O jogo salvou Vai ter briga aqui Vai ter porrada aqui Vai ter morte Vai ter briga Vai ter golpe Golpe no estômago Aqui Ó lá Eita O mago Me acertou Cara Ele correu Cara Ele me acertou E só correndo Ah Pisaram na armadilha Come on Eu fico I rumo I hate Olha Eu fico Eu vou ir micha E Eu Ah, pisei na armadilha também Caramba, que baita emboscada, velho Olha lá, o cara pisou na armadilha também Cara, pisou em outra Maluco, o mago deles Atraiu a gente pra cá, pra dentro E começou a tacar magia na gente, pra gente ir lá pra dentro Filho da mãe Aqui, ó, tem mais um negócio aqui da quest Ah lá Ok, e aí Ok A trilha me A trilha me mandou Ué Me mandou pra um velho Pra um negócio de baús, aonde? Apareceu ali que a velha trilha dos jacintes Me mostrou um baú escondido Mas eu não tô achando nenhum baú escondido Bom, vamos entrar aqui e ver o que que tem Provavelmente vai tá aqui Pisar em armadilha de novo Várias cinzas Uma carta toda rasgada O cajado dos dark spawns Esse cajado é bom? Nossa, spell power e spirit damage Muito melhor que o meu Mil vezes melhor que o meu Ele dá um dano Elemental Esse cajado aqui Pra cá pra cima É uma missão Pra cá pro lado Tem item Vou dar uma procurada Aqui Ah, é aqui doido É aqui que tem o O negócio escondido Ah Tem bicho aqui Matei 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 Maluco Eu tenho que sempre achar Uma posição boa Com o personagem Pra atacar o lança-chamas É a minha skill Que mais vai dar dano Vamos lá Vamos pegar aqui Embaixo da árvore aqui Caralho Olha isso, cara Caraca Doido Só item bom Cara Quest update Você encontrou Você encontrou Baú Caramba Tá Essa armadura dele Só dá defesa Mas olha isso, cara Maluco Que armadura mais Sexual Cadê o Alistair Ele usa uma espada Warden Longsword Barbarian Tier 3 Vou equipar Pronto Quem mais usa O Davet Usa Um arco Ué Cadê seu arco Davet Usa arco Maluco Não botei você Pra usar arco Alistair Usa esse elmo Essa bota Essa bota aqui É ruim Esse escudo É ruim Olha o elmo dele Com chifre É um viking Carai Será que A mace Que eu catei É melhor Ela é tier 1 Não A espada de 2 Bom é melhor Olha minha roupa, cara Maluco Deixa eu ver um negócio aqui O Davet Ele É arqueiro Ele era pra estar usando o arco Eu não sei porque Que ele desequipou Vamos lá Vamos continuar nossa busca Por mais quests aqui Eu só vou usar essa armadura Porque ela me dá defesa Eu acho que o baú Daquele cara ali Ele tá naquele local Nossa, cheio de corpo aqui, mano Eu acho que o baú Daquele cara morto ali Ele é aquele baú Que a gente não pode abrir Rapaz Tem mais nada aqui, não? Tem inimigo aqui Salvou é porque vai dar merda Né, jogo? Hum Tem uma fortaleza ali em cima Salvou é porque vai dar merda Ah lá eles Eita, taquei fogo no aliado Sem querer Sai doido Sai daqui Maluco Aquele ali Era um Era um Herlock Alpha Cara O Alpha Quase matou A gente Ahn Eu acho que eu sei Por que que o Davet Não tava utilizando O arco Ele tava sem flecha Pô Fire Arrow Pronto O flecha é de fogo Agora ele vai usar Acho que era por isso Vou colocar Não, vou colocar Leather nele Pronto Beleza Se eu ficar Full leather Eu consigo Eu consigo Ganhar um bônus De Sete E o meu O meu personagem Ganha mais bônus De fadiga Então eu vou sempre Deixar o personagem Full leather Os personagens Que usam leather É claro Será que eu não vou Conseguir completar A quest do cara De achar o baú Pra Do missionário Deixa eu ver Achei aqui Galera Eu tive que voltar Nesse acampamento Aqui Que era o acampamento Que ele ficou Antes de morrer Então tá escondido Aqui Você mexe No meio Da Da fogueira E encontra O esconderijo Secreto Do Rigby Dentro tem Uma caixa Selada Com cera Eu vou pegar A caixa E levar Pra mulher dele A dieta Eu vou respeitar Eu vou respeitar O pedido Do defunto Galera Beleza Completamos Quer dizer Demos update Na quest Bom Vejo vocês Lá na torre De novo Fui Antes Antes de voltar Pra lá A gente descobriu Umas pedras Aqui Eu vou jogar Um pouquinho De cinzas Em cima Dessas pedras Aquelas cinzas Que a gente Achou na mão Daquele mago Oxe Maluco Carabelo Olha Esse bicho Vou curar O cara Maluco O cara Vai morrer Aqui Esse espírito Vai matar O cara Aqui Morre Espírito Cara Que bicho Era esse Tinha um demônio Aqui Cara Olha isso Cara Você Tá doido Isso aqui É uma bota Que dá seis De defesa Gostei Eu ganhei Também um Cadê Isso aqui É melhor Essa cota De malha Aqui Não Pera aí Cota de malha É ruim Não Pera aí Davet Davet Usa Leather Quem usa Shane Mail É o É o Alistair Não é? Não É a mesma Coisa Deixa eu ver O outro Cara que vai Usar O Jory Né? Ah É tudo igual Eles usam A mesma Coisa Shane Mail Boots Caramba Que espírito forte Inimigo roxo Nível alto Acho que não tem mais nada Pra ser feito aqui Nessa área aqui A gente pegou o tesouro A gente fez tudo Que tinha que fazer Pegou o baú Do missionário A gente pegou Tudo que tinha que pegar Vamos lá Olha Pera aí Elf root Me dá aqui Gostei Ae peguei pra mim Acho que eu vou parar De utilizar A rock armor Quando eu tiver Só quando eu tiver Apanhando Quando a luta For uma luta Onde eu tiver Apanhando Vamos lá Vamos abrir aqui Posso te dar uma luta Para que você Passe de sair Minha luta Bem, bem O que nós temos aqui? Você é um vulture? Eu me pergunto Um scavenger Pocando no meio Um corpo Que seus braços Há longas Sintz Cleamed Ou Merely Um intruder Come into These darkspawn Filled wilds Mine In search Of easy prey What say you What say you Scavenger Or intruder Ok Intruso Ou Saqueador Olha Eu não sou nenhum Eu sou um grey warden T'es a tower T'es a tower Ok, pode me chamar de Giga Magia, prazer em conhecê-la. I am the one here in the wilds. You may call me Morrigan. Shall I guess your purpose? You sought something in that chest? Something that is here no longer? Here no longer? You stole them, didn't you? You're some kind of... sneaky... witch thief? How very eloquent. How does one steal from dead men? Ok, ela pegou os documentos Que já estavam aqui, porque os documentos Estavam numa torre Que não era de ninguém, né Então Quem pegou os documentos, então? Ah, foi a mãe dela Então foi a mãe dela, não foi ela Pode nos levar até sua mãe? Ah, eles estão com medo que ela transforme a gente em sapo Bote a gente num caldeirão Bote a gente num caldeirão A CIDADE NO BRASIL You are required to do nothing, least of all believe. Shut one's eyes tight, or open one's arms wide. Either way, one's a fool. She's a witch, I tell you. We shouldn't be talking to her. Quiet, Davoth. If she's really a witch, do you want to make her mad? There is a smart lad. Sadly irrelevant to the larger scheme of things, but it is not I who decides. Believe what you will. And what of you? Do you possess a different viewpoint, or do you believe as the others do? Ahn... Eu não sou burro que nem meus amigos que têm medo de bruxa, né? Eu não sou tolo, se é o que você tá perguntando, senhora. If you must protest so quickly, perhaps I need not ask. So much about you is uncertain, and yet I believe, do I? What? It seems I do. So this is a dreaded Witch of the Wilds. Witch of the Wilds, huh? Morrigan must have told you that. She fancies such tales, though she would never admit it. Oh, how she dances under the moon. Ha 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 ha! They did not come to listen to your wild tales, mother. True, they came for their treaties, yes? And before you begin barking, your precious seal wore off long ago. I have protected these. You... Oh, you protected them? And why not? Take them to your gray wardens and tell them this Blight's threat is greater than they realize. Caramba! Ela protegeu os documentos e disse que essa ameaça é pior do que a gente tava esperando. Ahn... Como assim maior do que a gente tava esperando, senhora? Either the threat is more, or they realize less. Or perhaps the threat is nothing. Ha ha ha! Or perhaps they realize nothing. Ha 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 ha! Oh, do not mind me. Ha 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 ha! You have what you came for. Time for you to go then. Do not be ridiculous, girl. These are your guests. Oh, very well. I will show you out of the woods. Follow me. Okay! Caramba! Fizemos tanta coisa, galera. Fizemos tanta coisa. Voltamos pra acampamento aqui. Eu vou entregar a quest do chefe de canil aqui. Cadê? Ae! Ae! Aqui. Aqui é a flor que você pediu. Deixa eu ver. Yeah, that's exactly it! Wonderful! Give me a moment and I'll make this into an ointment. He looks better already. I'm sure he'd thank you himself if he could. Beleza, o cachorro tá bem. Quanto tempo vai levar pra ele melhorar? Um dia? Talvez dois. Tem suficiente ointment pra ele fazer uma recuperação completa. Por que não voltar depois da batalha? Talvez nós possamos ver sobre ele imprimir ele em você. Ok. Será que isso seria possível? O cachorro ficar comigo? Talvez. É provavelmente ele entende que você é responsável por curá-lo. Minha batalha é pelo menos tão inteligente como o seu cotidiano taxa. Vem depois da batalha e... Ou faça uma outra olhada. Beleza, ele mandou eu voltar depois da batalha pra gente ver se o cachorro vai ficar comigo. Caramba, conseguimos, galera. O que que falta aqui agora? Agora falta só a gente fazer a missão da história, né? Vamos falar com o Duncan, que a gente conseguiu o sangue e fazer o ritual pra nos tornar Grey Wardens. Vamos lá. Ahn... 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 Tá bom. Talvez devemos falar você sobre Morrigan e a mãe dela. Há uma mulher na torre e a sua mãe tinha os Skrulls. Eles eram dois muito... estranhos. Eram pessoas de wilders? Não acho assim. Eles podem ser apostates. Mães que escondem-se da Chantra. Eu sei que você era um templário, Alistair. Mas o negócio do Chantra não é nosso. Nós temos os Skrulls. Deixe-nos nos concentrar na reunião. Beleza, temos os Skrulls. Não tem porque ficar tendo preconceito com a mulher que ajudou a gente, né? Ahn... Tá bom. Então... Sobre o que é esse ritual? Eu não vou mentir. Nós Grey Wardens pagamos um preço pesado para se tornar o que somos. A dor pode declarar que você pagasse seu preço agora, em vez de depois. Eu não tenho problemas enfrentando o desafio agora. Vambora. Eu concordo. Vamos ter feito. Então, deixe-nos começar. Alistair, os levam ao templo antigo. Cara... É agora. Que mais eu ouço sobre essa reunião, o menos eu gostei. Você está brilhando de novo? Por que todos esses testes? Eu não ganhei meu lugar? Talvez seja tradição. Talvez eles estão tentando te assustar. Ahn... Acalmem-se. Não tem porque falar sobre isso agora. Eu só sei que minha esposa está em Hiavera, com um filho no caminho. Se eles me disseram... Eu... 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 Ok. Aqueles que sobrevivem ao ritual se tornam imune ao sangue dos Darkspawns e podem sentir as criaturas e podem matar o Archdemon. Vamos acabar logo com isso. Join us in the shadows where we stand vigilant. Join us as we carry the duty that cannot be forsworn. And should you perish, know that your sacrifice will not be forgotten. And that one day we shall join you. Da'vith, step forward. Da'vith, step forward. O David morreu. O David não aguentou o sangue. O David morreu. O David morreu. Maluco, só eu sobrevivi. Isso foi mais dolorido do que o Harrowing. O David morreu. Algo para nos lembrar. Dos que não foram tão longe. Precisa de tempo. Quando você está pronto, eu gostaria de me acompanhar em uma reunião com o rei. A reunião está ao oeste, abaixo das estrelas. Por favor, atendam-se assim que puder. Caramba! Conseguimos, galera. Nos tornamos Grey Wardens. Bom, eu vou encerrar esse episódio por aqui. Obrigado por terem assistido. Vamos colocar uns pontinhos aqui antes de acabar. Magic. Pronto, 26. No próximo episódio, a gente vai dar continuidade à nossa história. Como um Grey Warden. E é isso, mano. Acho que eu vou pegar esse Stone Fist aqui que derruba os outros, hein? Olha lá. Earthquake. Uma habilidade em área. Não. Na real, ela até... Eu vou pegar, vai. Eu vou ser um mago de magia primal. Beleza. Obrigado por terem assistido. E... Fui! 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 Fui!